Eu quero que você rode aquela matéria que tem uma imagem, e o Didio conseguiu, de um bandido que pela terceira ou quarta vez, essa aí, essa aí. Didio, eu pontuei logo na abertura do programa, rapaz, o cara caiu nessa altura e continua andando, né, rapaz? Não quebrou um dedinho, não quebrou nada. E não é a primeira vez, e se fosse a primeira vez, já era suficiente. Agora, Didio, esse bandido que aparece roubando essa clínica pela terceira vez, ele faz uso de tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira, ela não é rastreável? Não é possível saber o passo a passo dele após cometer o roubo? Eu estou pontuando dessa maneira... É, parece que ele machucou, parece. Ele deu uma mancada ali. Se você marcar encontros com ele e falar assim, ó, vou espelhar ali atrás, não manca comigo, não vai ter jeito, porque ele está mancando ali, ó. Ficou olhando, que seria o melhor momento. Ele faz uso de tornozeleira, gente? Faz, né? Tira aí essa tarde, eu já vou chamar o Didio, pô. Rapaz, ele se joga no gramado, rapaz. E não acontece nada. Bom, o Didio sabe mais do que eu que vou chamar a matéria. Didio, me fale mais desse ladrão aí que pela terceira vez dá um prejuízo nessa clínica, Didio. É um cidadão que vive em condição de vulnerabilidade, pop. Morador de rua que é alinhado com outros que são criminosos, colocam ele por uma pedra, por um pedacinho de droga, ou por uma porçãozinha, a prática do delito. No Guanabara, temos essa clínica aí, que trabalha com especialidades em aspecto autista, a qual ela acaba sendo visitada pela terceira vez. Na primeira passou, na segunda passou, o dono foi lá, fez investimento de 30 mil reais, colocou câmera, cerca, luzes, enfim. Todo o equipamento de segurança, ele foi instalado. Só que o velho cidadão, o inimigo alheio, o inimigo alheio, o amigo alheio, como acabou afirmando, no popular, ele vai até lá. Essa clínica consegue entrar mais uma vez, pop. Ele deixa um prejuízo tremendo. Você vê que ele não se preocupa com a energia que corre na cerca elétrica, com aquela navalha lá, que tem nessa cerca, que ela acaba fazendo em caracol. São pequenas navalhas, que aquilo ali, serpentina, se passar na perna de alguém, pop, ela tora o dedo, ela corta a perna, é como fosse o bisturi. O bisturi lá, que é utilizado por médico. Então é muito sensível. Só que sobre o efeito da droga, pop, não está preocupado com nada. O trabalhador, aquele que está assistindo agora, se ele pular do degrau da casa dele, de 30 centímetros, ele quebra o dedão do pé. É verdade. Ou ele vai ficar trabalhando, ou ele vai quebrar a perna, ou se ele pular da cama, ou deitar, virar pra lá e pra cá e cair, vai se machucar, vai quebrar o dente e o braço. Esse homem só teve um arranhão. Tanto é que, ciente ainda mesmo sobre o efeito possivelmente da droga, após o furto que ele praticou, ele deixou toda a sacola pra segunda mão vir buscar. Só que quando a segunda mão chegou de moto pra poder buscar os eletrônicos, lá estaria já a segurança privada monitorando o local, porque o alarme disparou, e acabaram encontrando aí toda essa materialidade, conforme a matéria, a partir de agora, pop. Ah, pela terceira vez, na terceira vez ele não conseguiu. É, agora eu quero assistir mais ainda. Play neles. A nossa equipe de portagens está no cruzamento da rua Ipanema com a rua Castelo, do Guanabara, bem próximo do Areão, em Cuiabá, pra poder contar a história, pela terceira vez de uma clínica que trabalha com comportamentos de espectro autista. Ela dá auxílio a pessoas que têm familiar e que precisam aí dos cuidados durante as reações do comportamento. Aqui, nesta clínica, pela terceira vez, o criminoso, ele invade e acaba deixando o prejuízo para trás. Vídeos de segurança acabaram demonstrando o momento que o homem com o porte até um pouco avantajado, ele consegue pular o portãozinho. Ele chega, se aproxima, finge que não quer nada, senta na beira da calçada ou no gramado logo ali à frente, aí depois ele resolve pular. O local, ele é todo monitorado, existe uma cerca elétrica e é também monitorado por uma empresa privada de segurança. Só que o rapaz não se inibiu com a situação. Tudo claro, sendo filmado, ele pula o portãozinho e ele cai de cima do muro, machuca o pé. Isso não impede ele de continuar com a prática de um furto que ali está sendo visualizado pelo vício de segurança. Ele vai nos fundos ou dentro desse prédio e acaba enchendo duas, três sacolas. Não satisfeito, bastante exaltado, ele acaba voltando com algumas sacolas que aparentemente são sanitos e que já vieram da rua com elas. Ele pula o muro novamente, ele cai novamente. Só que daí, ao chegar na calçada, já aqui na rua Castelo, ele decide deixar todo o material escondido aqui próximo a essa mureta, já bem no cruzamento da Ipanema com a Castelo. Naquele canto, debaixo desse pé de mangueira, ele deixou o saco preto com todo o material. Aparentemente, televisor, iFly, equipamentos eletrônicos, enfim, aquilo que ele queria levar e comercializar. Algumas pessoas visualizaram que depois que ele machucou o pé, ele resolveu ir embora, deixar escondido e alguém de moto veio buscar toda a materialidade que ele estava furtando. Só que pela movimentação, essa pessoa decidiu ir embora. Agora, a foto desse rapaz está sendo divulgada. Aparentemente, se trata de usuário de droga. Alguém que vive aqui nas mediações da Cracolândia, porque estamos próximos aí de alguns pontos que são críticos na região do Areão e também no Guanabara. O proprietário fez o contato com a nossa equipe de reportagem para poder contar a história desse homem. Ele está indignado. É pela terceira vez que sua clínica é roubada, é pela terceira vez que ela acaba sendo vítima de uma invasão e sempre na mesma modalidade. E o pior de tudo, aqueles que praticam são usuários que não dormem e vivem perambulando pelas ruas aqui nessa região. Está complicado aqui morar, ter comércio aqui na região aqui do Guanabara, né? De dezembro de 2023 até agora, já aconteceu dois furtos dentro da nossa clínica, né? Que entraram, roubaram, quebraram. E uma vez, ninguém era só para roubar fio. As imagens que eu te enviei aí, você pode ver ele entrando na normalidade, toma choque, o alarme aciona. A polícia vem e fica do lado de fora esperando e o bandido lá dentro. Não tem iniciativa de nada. Então, se o bandido entrou, a polícia não entra também. Aí o bandido ficou esperando até a hora que a polícia saiu. A polícia saiu, ele saiu também. Sorte minha que na hora, um tempo depois, com a chuva, o alarme veio acionar novamente. Aí eu liguei para o pessoal da Uniforte, onde veio fazer a guareta, ele esperou ali, olhou no próximo da clínica, achou a televisão, as coisas que ele tinha roubado. Está cada vez mais complicado ir na região ali do Guanabara ali. Araéz, é muito zumbi, é muita gente passando ali naquela região. É um bairro muito quieto. Então, eles aproveitam disso. É nítido nas imagens que ele machuca para entrar o pé e na saída ele cai também. Provavelmente, nisso aí, ele machucou o pé dele e aí ele abandonou as coisas. Talvez buscasse depois, né? Alguns vizinhos me disseram que um motoqueiro ficou lá pairando na região depois que ele saiu. Deve ter tido algum movimento e ele não conseguiu buscar a televisão. E o que fica é a insegurança no ar, né? A gente coloca cerco, coloca alarme, coloca câmera, paga monitoramento particular e ainda acontece esse tipo de coisa, né? De qualquer forma, se você ver esse homem nas ruas de Cuiabá, na região do Pedregal, Guanabara, Leblon ou até mesmo no Areão, entre em contato. 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Giovanni Surtos, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Ah, eu quero dar uma força para esse ladrão aí, para ele ser achado. Encontre uma imagem que fique mais fácil de reconhecer o ladrão e tomara que alguém na audiência, a essa altura sempre tem, né? Mãe, vizinho, cobrador, fala, ah, pô, é psicologia, primo de Totonho, aqui do bairro, é ladrão. E pela terceira vez ele foi na clínica e deu um prejuízo. Conhece? Ah, nos ajuda. Nos ajuda a polícia a levá-lo para a cadeia e impedir que ele continue aí estragando o dia de empreendedores que abrem uma empresa, geram emprego, pagam imposto, tentam equipar a frente da clínica ali como se fosse um presídio, mas ainda assim não tem jeito.